A Beatriz Frenner vem para a tela para falar de um assalto que aconteceu no loteamento florais do Paraná em Cascavel ontem. Beatriz, o que foi que aconteceu? Pelo jeito, tudo registrado pelas câmaras de segurança. Conta para a gente os detalhes, Bia. Pois é, Paranga. Vamos então com os detalhes dessa situação que aconteceu no bairro Floresta, ali na região do Florais do Paraná, que é um residencial que tem por ali. O dono da casa, depois o trabalhador de trabalhar o dia todo, ele que era proprietário de uma garagem de veículos, estava chegando em casa. Só que nesse caminho, antes de entrar no portão, antes de entrar na residência, os criminosos abordaram ele. Um ficou do lado de fora dando apoio e o outro efetivamente realizou esse assalto. Eles levaram aproximadamente 6 mil reais que esse empresário tinha em uma bolsa e também celular, documentos, e os diversos materiais ali que estavam no interior desse veículo foram levados pelos criminosos. Logo na sequência, eles fugiram com todos esses itens. A polícia está investigando o caso e pede ajuda. Se você de casa reconhecer algum desses criminosos, faça então uma denúncia via 190197, lembrando que essa denúncia pode ser feita de forma anônima. É o trabalhador chegando no fim do dia, né, Paranga, com aquele lucro, com aquele dinheiro suado, e aí no fim das contas é isso que acontece. O dinheiro é levado assim em questão de segundos por criminosos. Parangolé.